Você chegou ano passado ao Atlético, se tornou um ídolo dessa torcida muito rápido, e amanhã você completa 100 jogos com essa camisa. Queria que você falasse sobre essa situação. É verdade que tem tantos jogos que chegam rápido ao número 100. Eu joguei três anos em Vélez e completei os 100 jogos só no último ano que eu joguei lá. Mas é bom. Estou feliz por estar fazendo as coisas bem, por ter dois anos bons. E espero que amanhã, jogo número 100, podamos conseguir a classificação na final. Prato, para você, a Copa do Brasil vem sendo o campeonato que você vem jogando mais. O campeonato agora mais próximo também de um título para o Atlético. Como você está vendo esse confronto com o Inter, uma classificação encaminhada, mas também um duelo perigoso, não pode ficar muito tranquilo na partida. Amanhã temos que ganhar. Para fechar a classificação na final, temos que conseguir um bom resultado e ganhar. E aí, depois, pensaremos se o rival que seja que nos toque, mas amanhã temos que jogar bem, ser protagonista e ganhar o jogo, como você falou, para não ter complicações. Sabemos que conseguimos um bom resultado. Fazer dois gols de visitante não é fácil, então acho que o mais importante é jogar bem, ser protagonista e conseguir uma boa vitória para que a classificação fique fechada. Prato, boa tarde. Boa tarde. Passou a ser praticamente uma unanimidade aqui no Galo, em todas as entrevistas, dirigentes, jogadores. É claro que o campeonato brasileiro vocês continuam brigando, querendo, mas passou a ser a prioridade a Copa do Brasil por estar tão perto de uma final. O que representa a Copa do Brasil, o título da Copa do Brasil, que dá uma vaga na Libertadores, e realmente tem que se tratar como prioridade nesse momento a Copa do Brasil? Acho que temos que ter a responsabilidade que estamos tendo até agora. Acho que ninguém deu prioridade a nenhum dos dois torneios até hoje. O Atlético Mineiro está jogando com o time titular das duas competências. Sabemos que está um pouco mais longe hoje o brasileiro, mas a obrigação do Atlético Mineiro, se não sair campeão no brasileiro, fica em segundo lugar. Então, a gente tem a obrigação das duas competências. Obviamente, temos uma vantagem amanhã, com um bom resultado visitante que conseguimos fazer, mas acho que a prioridade do Atlético Mineiro é brigar por tudo, e acho que a obrigação também de um time grande é brigar até a final também do brasileiro. Seria boa amanhã ganhar, fechar a classificação para chegar a uma final, e depois vamos pensar em isso mais. O mais importante é ganhar amanhã, e depois pensar de novo no brasileiro sem dar prioridade a nenhuma das duas competências. Prato, nos últimos nove jogos você marcou seis gols, foi decisivo nesses mata-matas aí da Copa do Brasil. Talvez tenha sido um ano difícil para você, por conta da lesão, um longo tempo parado, depois voltou jogando meio fora de posição. O quanto que você tem ficado satisfeito pessoalmente com essa marca sua dos últimos jogos? Quando eu joguei minha posição, já falei, acho que antes de jogo com Juventude, fizeram mais ou menos a mesma pergunta, não sei se foi você ou um colega sua, e eu falei, quando eu joguei minha posição, fez gol, e a verdade que eu estava tentando ajudar ao time jogando em outra posição, jogando às vezes de segundo atacante, às vezes por fora, e o time não conseguiu jogar bem, e o treinador decidiu voltar à formação normal que ele estava utilizando. Quando eu jogo mais perto da área e perto do gol, acho que, graças a Deus, estou fazendo a diferença. Eu me trabalho, não fico mais satisfeito por convertir certa quantidade de gols, senão fico satisfeito por conseguir resultados quando eu faço gols, e a verdade é que nos últimos jogos a gente conseguiu bons resultados quando eu fiz gols, e isso é o mais importante. Mas, continuando nessa pergunta, no início do ano, você chegou a ficar no banco, disputou posição com o Fred, ficou oito rodadas sem marcar, e agora você pode ser campeão da Copa do Brasil. Foi um ano de altos e baixos, na sua opinião? Acho que o time, em geral, foi assim. Mas, quando eu joguei, fiz as coisas bem. No início do ano, a gente tinha outro treinador, e eu, de 20 jogos, fiz 10 gols. Então, acho que a marca não era mala. Depois, mas eu fiquei dois meses fora, e quando voltei, dos 10, 11 jogos que eu joguei com o Marcelo antes de sair do time, eu joguei oito em outra posição. Então, acho que os três, quatro jogos que eu joguei de atacante, fez gol, e agora voltei a jogar, os últimos nove jogos fez seis gols, jogando de centroavante. Então, acho que às vezes, se critica quando não se sabe muito de futebol. então, prefiro não falar de algumas coisas. Prato, o Inter é um adversário que você costuma deixar sua marca nos jogos. São seis jogos e quatro gols. Tem algum carinho especial pelo Inter? Por tantos gols contra eles? Não, a verdade é que esses adiós contra o Inter vengo fazendo gol, mas tomo como qualquer adversário, com o mesmo pensamento. Espero que amanhã possa fazer algum gol mais para deixar o time mais tranquilo e poder fechar a classificação. Prato, na temporada, o Atlético e o torcedor também ficam naquela divisão entre jogar no Mineirão ou no Independência. Para você e os jogadores, qual é o estádio, a atmosfera, o ambiente que mais é favorável para o Atlético nessas partidas decisivas? A verdade é que eu gosto dos dois estádios. Acho que é mais uma pergunta, como você falou, para a torcida. Acho que a torcida, às vezes, gosta de jogar mais no Independência porque fica mais perto, dá mais pressão ao rival. Mas acho que para mim, pessoalmente, qualquer um dos estádios é bom, porque sei que qualquer um dos estádios, a torcida de Atlético, se jogamos na Independência, lotamos, e se jogamos no Mineirão também. Então, eu gosto dos dois estádios, mas acho que a torcida, às vezes, se você pergunta, gosta um pouco mais da Independência porque fica fazendo mais pressão no rival. Prato, para você, qual o significado de oportunismo e eu queria saber se você se considera um cara oportunista também? Não sei. Não sei se sou oportunista. Acho que gol, como eu fiz contra a Inter, não tenho muitos. A maioria dos meus gols são com jogadas mais elaboradas, são diferentes. E gol, como eu fiz contra a Inter, acho que na minha carreira só tenho um ou dois. Então, se eu fosse oportunista, tendia mais gols desse estilo. Na Copa do Brasil, você jogou todos os jogos, não foi substituído, ainda foi capitão no último jogo. Como é essa responsabilidade? Acho que ser capitão de um time grande, sempre tem muita responsabilidade. Acho que também, Marcelo já falou que o capitão não era Victor porque gostava que seja um jogador de campo para poder falar com o juiz e para poder estar mais atento ao que acontece dentro do campo e não ter que sair de a trave. Então, quando eu era responsabilidade para mim, eu tomei com essa mesma responsabilidade de ser capitão de um time grande, ter a responsabilidade de falar com o juiz, de ajudar o time, de ser um líder dentro do campo. E acho que às vezes as coisas saem bem e às vezes saem mal, mas sempre tento dar o exemplo e acho que estou fazendo as coisas bem nesse sentido. o Atlético tem uma marca bastante ofensiva nesse ano, são mais de 100 gols na temporada, é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. O quanto essa vocação ofensiva do time pode ser importante agora na Copa do Brasil contra o Inter e passando também para uma possível final? Muito importante. Sabemos que, como você falou, temos um dos melhores ataques do ano, do Brasil e acho que o Atlético também tem uma responsabilidade de ser um dos melhores ataques porque, sobretudo, de meio campo para adelante, temos jogadores de muito peso ofensivo, de muita história, de muita experiência. Então, acho que tanto amanhã como a recta final do Brasileiro e se Deus quiser chegar à final da Copa, vai ser muito importante esse poderio ofensivo que a gente tem. o Prato, você já disse aí que passou muito rápido esses 100 jogos que você vai completar com a camisa do Atlético. Qual é o tamanho da sua identificação nesses 100 jogos com o clube, com a torcida, com a cidade? E seria bom para você importante fazer um gol no dia que você completa 100 jogos sendo um artilheiro? E, sobretudo, a realidade que para mim seria muito importante por a importância do jogo. Fazer um gol, sabemos que amanhã se conseguimos ganar o jogo e se eu consigo fazer um gol vai ser muito importante para chegar a uma possível final. Então, creo que o mais importante é isso. Depois, minha identificação com o clube, já todo mundo sabe o que eu sinto, o carinho que eu tenho por a torcida, por o clube, por toda a gente aqui da cidade, desde que eu cheguei me trataram muito bem. Mas, o mais importante é o que eu posso dar dentro do campo e acho que a torcida tem um carinho especial por mim e por isso, porque eu, quando não consigo jogar bem, deixo tudo no campo e isso que é o mais importante. Prato, você disse várias vezes durante a coletiva que temos que ganhar, tem que ganhar, mas pelo regulamento não precisa. Como que você avalia, considera essa questão de vantagem? A gente conseguiu um bom resultado fora de casa, mas eu saio mania com o pensamento de que um empate sirve é um risco. Então, acho que o Atlético Mineiro tem que ganhar todos os jogos. Se amanhã a gente não puder ganhar e conseguir um empate, tá bom, a gente classifica, mas acho que o mais importante é sair com o pensamento que temos que ganhar e temos que fechar o jogo em casa e encaminhar na final já ganhando o jogo. Mas depois, no transcurso do jogo, às vezes, poder ir trocando o pensamento, mas o mais importante que é a cabeça de todo jogador do Atlético Mineiro é sair com o ganho. do Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro e como vai ser o Messi aqui na Cidade do Galo, sua convivência, você vai mostrar alguma coisa especial para ele? A verdade é que eu tento não falar muito agora da seleção, acho que até domingo eu não posso pensar em Messi, em meus companheiros, estou muito feliz por jogar aqui no horizonte, mas acho que vou pensar na seleção depois do domingo, depois do jogo com Curitiba, assim estou totalmente focado nisso.